Olha só, pessoal, gente, notícias sobre a questão do 13º do Bolsa Família. A animação começou grande, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre a questão desse ponto que há uma expectativa que agora, no mês de dezembro, o governo federal flexibilizasse e conseguisse liberar um abono natalino, aquele 10 famoso como 13º, como são chamados, tá? A notícia é o seguinte, o Lula foi perguntado recentemente, que eu trouxe aqui até no canal o vídeo, sobre a questão do que o governo poderia fazer para conseguir, no final do ano, liberar um 13º. Ele respondeu. Sabe o que o Lula falou? Em primeiro lugar, bom dia a todos vocês, boa noite a todos vocês. Chegou no canal, pessoal, dá o like aí no canal, ajuda o canal, deixa no seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho em todos e vamos para o vídeo para vocês entenderem melhor como é que funciona isso. Gente, o Lula respondeu sobre, com todas as palavras, sobre o 13º. Não está descartado um 13º no final do ano. Isso é uma boa notícia. Só porque vários parlamentares estão pressionando o governo federal a conseguir um recurso para que, no dezembro agora, o governo possa dar um abono ali às pessoas do Bolsa Milha, um tipo de recompensa por não ter tido o aumento do Bolsa Milha. Na minha concepção, seria fantástico. Já que o governo não deu o aumento, esse valor poderia vir como um presente de Natal. Ou seja, é um presente que muita gente fica naquela expectativa. Presente de Natal, 13º será pago para o pessoal do Bolsa Milha? Essa é a pergunta que muita gente está fazendo. Gente, existe sim essa possibilidade, mesmo que o governo tenha negado. Claro que o governo também vai estar sempre negando, porque o governo não pode prometer uma coisa que ele não vai cumprir ou que ele ainda não tenha certeza se vai cumprir. Por isso que o governo sempre vai negar. O próprio Lula diz que esse caso de 10ª, isso aí precisa ser analisado, precisa conseguir alguma verba e isso possa ser conversado um pouco mais na frente, foi as palavras do Lula. Ou seja, não descartou a possibilidade de ter esse abono. Existe a pressão para que ele libere, consegue. Eu acho que, na minha concepção, existe essa possibilidade, sim, de ser liberado. Não vou ser coerente, porque o governo teve muitos pontos para liberar o aumento e não liberou, prometeu e não liberou. Portanto, esse 10ª está bem encaminhado. Acredito eu que podemos ter novidade ainda no mês de agosto para setembro sobre o posicionamento. Por quê? Porque quando foi em 2019, quando teve a discussão que ia ter o não 13ª, na época de 2019, também foi em setembro. No final de agosto para o início de setembro, houve a aprovação do 10ª. Portanto, tempo tem suficiente para o governo conseguir recursos e liberar esse 13ª. Vamos ficar animados, tá, pessoal? Então, fica animado. Não conta com dinheiro, tá? Vamos aguardar. Vamos pressionar. Vamos ver os parlamentares pressionando para que o governo consiga achar uma solução, um meio de conseguir liberar esse 13ª. Qualquer informação eu trago aqui no canal para vocês, atualizo vocês, tá bom? Peço para você deixar o like aí no canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nos suas histórias, nas suas redes sociais. Muito obrigado e bom dia, boa noite a todos vocês. Valeu e até a próxima.